Autoridades políticas da região e a administradora estiveram reunidas nesta quarta-feira para definir o cronograma de funcionamento do aeroporto regional sul Humberto Bortoluzzi, em Jaguaruna. Entre os destaques do encontro, foi repassado que a partir de hoje o local recebe segurança armada e nos próximos dias iniciam reparos de jardinagem e parte elétrica. O secretário de desenvolvimento regional conta que o grupo foi tranquilizado pela empresa administradora com relação à necessidade de adequação do tamanho da pista do aeroporto. Essa semana também a empresa se reúne com as duas maiores companhias aéreas que nós temos no Brasil, que é a Gol e a TAM, porque ela vai priorizar funcionar com essas companhias aéreas. É o objetivo dela funcionar com as maiores. Aquela discussão sobre a largura da pista, que deixou até nós, do governo do estado, preocupado, foi ontem dirimida pelo piloto aéreo e superintendente da RDL, o senhor Fernando, que nos repassou com bastante tranquilidade, até pela condição dele de ser piloto, que o fato das grandes companhias aéreas quererem pousar em uma pista de 45 metros é de largura para uma maior segurança. Nós estamos falando de vidas, então toda segurança é pouca. Porém, ele afirmou com bastante tranquilidade que o aeroporto de Jaguaruna, o aeroporto Humberto Guiz Bortoluzi, reúne todas as condições favoráveis para que um piloto possa pousar com tranquilidade, mesmo em uma pista de 30 metros de largura. Também nesta semana, o secretário estadual de infraestrutura, Valdir Cobalchini, participa de reunião com a ANAC para agendar a vistoria que libera o funcionamento do aeroporto. De acordo com o Sorato, a proximidade de funcionamento do terminal aéreo também reflete em obras e melhorias na região. Nós tivemos a informação do prefeito Luiz Napro, que ele está tomando providências com relação ao plano diretor da cidade, principalmente no que diz respeito ao entorno do aeroporto, para que a gente não tenha nenhum problema daqui a pouco de um prédio vir atrapalhar tudo aquilo que se desenhou durante esses 12 anos, que é o nosso aeroporto. O governo do estado também está atuando, fazendo com que seja planejada a ampliação das escolas que tem no local e também a pavimentação de uma via próxima ao aeroporto, que seria ali no Morro Grande ao Campo Bom, Sangão e Jaguaruna. O prazo para o início das operações no aeroporto regional de Jaguaruna é outubro deste ano. E nós ficamos bastante satisfeitos com isso, porque toda uma celeuma, toda uma discussão foi criada, foi gerada de que o aeroporto não funcionaria nem esse ano. Então nós ficamos satisfeitos porque foi dito pela própria RDL, que é a empresa que vai operacionalizar o aeroporto, que disse que mantém-se a meta de abertura até o final de outubro. E aí E aí